Olá pessoal, eu estou aqui no shopping Carnot, com a loja Labella Modas. Labella Modas. Aí eu vou mostrar para vocês o contato, olha. Contato aqui, ele tem Instagram também, tá? Pessoal, ele está com a coleção aqui, olha, de macacão, vestidos longos, vestidos curtos. Estão lindas a coleção e ele trabalha bastante aqui com malha viscolaicra. Qual o valor desse macacão aqui, amigo? Macacão 38. 38 reais esse macacão. Ele é um tamanho único, eu vejo até o manequim 48. Ah, que legal, olha. Ele é um tamanho único, veste até o manequim 48. Está bem bonito, aquele tecido bem gostoso, que é em viscolaicra, né? Exatamente. Olha esse vestido aqui, pessoal, que fofo. Olha o modelo. Ele é tamanho único também ou tem numeração? Também, veste até o 46. Todos eles são únicos. Ah, tá. Todos são únicos, pessoal. E veste até o 46, esse daqui, olha. Exato. Muito lindo esse. Qual o valor desse? Esse aí, 35 no atacado. 35 no atacado. O seu atacado é quantas peças? A partir de 6. A partir de 6 peças. Olha esse aqui, que show, pessoal. Esse tem fenda na terra. Esse tem fenda, olha. Mostrar mais uma vez aqui. Esse quanto é? Esse é 38. Aí, veste até o manequim 46 também. Aí, tem esse aqui com manguinha. Qual o valor desse? Esse 38 também veste até o 46 também. Esse 38 veste até o 46 também, olha. Ele tem bolso. Ajusta aqui na cintura. Tá com barulhinho aqui, tá, pessoal? É um barulhinho, alguém encerrando alguma coisa, mas não tem como. Tem fenda de 2. Esse também tem fenda. Olha. As costas dele, tem botão de pressão. Olha, tem botão de pressão atrás. Veste super bem, olha. E qual o valor desse? 38 também. 38 também. E veste até o manequim 44? 44 é 44. 44 é 46. Aí, tem as blusinhas. Tá fofa também. As blusinhas, tá na faixa de quanto? Essa aqui tá saindo 18. 18. Veste até o 48. Eu já mostrei o look inteiro. 18. Veste até o 48. Olha que fofa. E a calça planta? A pantalona tá saindo 28. Tem a estampada e lisa. Veste até o 46. 28. Tem estampada e lisa. E veste até o 46. Pessoal, tem alguém se errando, mas vai com um barulhinho mesmo. Vocês desculpam aí, tá? Olha qual... Esse modelo é pelo size. Nossa, tá lindo. Esse é pelo size. Esse é pelo size. 48,50. Lindo. Ele tem um elástico aqui? Tem, tem um elástico. Nossa, muito legal que ele dá sustentação, né? Não fica todo solto. Não, não. A regula é natural que quiser. Aham, legal. Quanto tá mesmo, é? 28. 28. 28. Está lindo. Ele veste até um 48. 48,50. Nossa, até um 48,50. Muito legal. E tem outras estampas, outros tons. Todo deles tem bastante variedade. Tem, tem bastante variedade. Ele, pessoal, ele não faz envio pelo correio, né? Exato. Não faz envio pelo correio. Vocês têm que estar vindo aqui e faz envio pelo ônibus, tá, pessoal? Quando vocês virem aqui, fala do canal, tá? Pra estar ajudando aí o meu trabalho. Esse está lindo aqui também. Quanto tá esse? Esse, 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 qualquer um, 25. 25. Muito legal. E veste até um 44. É, dá pra perceber que ele veste aí um manequim até mais fortinho mesmo. Tá lindo. Olha esse aqui, que lindo. Eu amei esse aqui, Ciganinho. Olha, lindo. Lindo. 25 reais, pessoal, esses modelos aqui que ele passou pra mim, olha. Lindo, lindo, lindo. E esse macacão? Esse macacão 38. 38. Ele linda, estampado. Linda, estampado. Veste até um manequim 46 também, pessoal. Muito legal, olha. Lindo mesmo esses modelos curtos. Aqui pra cima tem o modelo. Vou mostrar de longe aqui pra vocês verem os modelos curtos. Estão show. Show. Esses aqui que eu passei pra vocês estão 25 reais, tá? R$ 25,00. R$ 25,00. Aí tem mais modelos aqui pra cima também, né? Olha, aquele modelo ali que eu mostrei pra vocês, que é com lista. Tem mais modelos ali. Olha, a parte do preço é o mesmo, tá? Tem mais ali. Ele tem bastante estoque, pessoal, tá? Olha, tem bastante estoque. E vai chegar mais estampas, mais modelos, né? Vai chegar bastante coisa ainda, porque tá no começo do mês agora, tá, pessoal? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Olha, melhorou agora o barulho. Vocês desculpam aí. Esse modelo aqui que ele passou pra mim está R$ 25,00. Os modelos aqui estão lindos. São vestidos em viscolaicra, tá? A loja aqui é muito legal mesmo. Os modelos muito bonitos. E a qualidade, pessoal, que é também excelente, ok? Eu vou ficar por aqui hoje. Deixa uma curtida aí no canal pra estar ajudando pra mim na divulgação, tá? Ajudando o meu trabalho. E vão se inscrevendo vocês que não são inscritos. Tchau, tchau. Beijo, beijo.